Música Olá, você acompanha na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça as novas mudanças na reforma da Previdência. Irregularidades na merenda escolar fornecidas nas escolas paraenses. Obesidade atinge quase 20% dos brasileiros. Programação para valorizar os povos indígenas no Museu Emílio Guilde. Sessão de cinema especial para crianças autistas. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a nova metodologia do ensino médio no Pará. Hoje é terça-feira, 25 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a Previdência Social. Cinco pontos polêmicos da reforma foram alterados na Comissão Especial da Câmara dos Deputados que discute o assunto. Vamos entender quais foram as principais mudanças nas regras da aposentadoria. Quem deseja se aposentar fica em dúvidas com as propostas da Previdência que tanto tem intrigado o trabalhador. Fátima, por exemplo, já deu entrada há dois anos para a aposentadoria do Estado. Tem tempo de contribuição e idade. No município ainda faltam quatro anos para completar o tempo de contribuição. Mas a professora tem muitas dúvidas. Minha preocupação maior é se vai manter, porque o professor tem a aposentadoria especial, 25 anos de contribuição, a professora no caso, 50 anos de idade. Então, se vai manter isso, essa aposentadoria especial, porque pelo que eu escuto na mídia, eles vão alterar, vai ter alguma diminuição, mas não vai ser os mesmos 25 anos. Então, minha preocupação é essa. O novo texto fez pequenas mudanças na proposta inicial do governo para as novas regras da Previdência. A grande diferença começou a ser em uma regra de transição colocada e também na idade mínima. O texto original previa linearmente para todos, seja do setor privado, setor público, e para os rurais também, uma idade mínima para a aposentadoria de 65 anos, com tempo mínimo de contribuição, de 25 anos. Na proposta atual, essa idade vai diminuir para as mulheres, que não vai ser mais 65 anos, vai ser de 62 anos no setor privado, porém para os homens vai ser mantido em 65 anos. Com a diferença que essa idade mínima, ela será progressiva. Começará a partir de três anos após a aprovação da emenda constitucional, começará a idade mínima para a mulher de 53 anos e para o homem de 55 anos. Sendo que, a cada dois anos, essa idade mínima aumenta mais um ano. Ou seja, a mulher passa para 54, o homem para 56, até chegar nas idades de 62 anos e 65 anos para o homem e para a mulher. Para os rurais também, a alteração é que não teremos mais a idade mínima de 65 anos. Vai ser a idade mínima de 60 anos para o homem e da mulher de 57. Contra a idade mínima que hoje existe para a mulher de 55 no rural e mantendo a idade mínima do homem de 60. Sendo que, para os rurais, também tem uma inovação. Além da idade mínima, foi acrescentado a necessidade de comprovação da contribuição previdenciária de, no mínimo, 15 anos. As alterações não são tão expressivas e também não melhoram a vida de quem contribui com a Previdência. Nós entendemos que houve uma pequena mudança, que, de certa forma, ameniza os efeitos da reforma inicial. A ameniza um pouco em relação à idade, que, de certa forma, para a mulher, por mais que não seja ideal, mas já diminui de 65 para 62. Para ambos, homem e mulher, houve uma diminuição da exigência de 49 anos de contribuição que havia na proposta original, para uma exigência de 40 anos de contribuição, para que se tenha a aposentadoria integral. Porque, com 25 anos de contribuição, pode-se obter a aposentadoria proporcional a 70% dos benefícios. Os cálculos, sejam do texto original ou do novo texto, se colocados na ponta do lápis, podem impossibilitar, no futuro, que cerca de 60% dos trabalhadores não desfrutem da aposentadoria. Então, a primeira mexida seria, então, diminuir, no mínimo, diminuir de 30% para 15% a desvinculação da receita da União, para evitar essa sangria no setor previdenciário. E não penalizar o trabalhador, exigindo um número maior de contribuições, exigindo idade mínima. Ou seja, se você for somar idade mínima com o tempo de contribuição necessário para ter uma aposentadoria integral, nós vamos ter que, provavelmente, 60% da população brasileira não vai se aposentar, não vai receber os benefícios da aposentadoria. Isso, para nós, no nosso entendimento, é danoso, sim, para o trabalhador, é danoso para aqueles que têm contribuído com o país, com o suor, com o trabalho e com a sua contribuição. E as regras do texto apresentado não valem para os servidores estaduais, que terão de aprovar suas próprias reformas. Os estados terão seis meses, após a aprovação da reforma, para aprovar mudanças nos regimes estaduais da Previdência. Se não alterarem, valerá a regra nacional. E agora vamos falar de manifestação. Rodoviários anunciaram que farão a Assembleia Geral na próxima quinta-feira para definir se deflagrarão uma greve. Em reunião com os representantes das empresas de transporte coletivo de Belém, a categoria pediu 10% de reajuste salarial e aumento do ticket alimentação de R$ 510 para R$ 700. Na Assembleia, os rodoviários se reunirão para votar se aceitam ou não as propostas apresentadas pela Patronal. E nosso assunto agora é merenda escolar. Uma operação policial constatou aqui no Pará a má qualidade e a falta da merenda escolar em escolas do Estado. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha especializada em desvio de recursos da merenda aqui no Estado. A quadrilha recebia pagamento muito maior que o valor do produto e em diversos casos repassava material com qualidade inferior ao que era comprado. Foram descobertos casos em que se pagava mais que o dobro pelo filé de frango. E no lugar, a escola recebia coxa e sobrecoxa. Uma das ocorrências graves foi em uma escola do município de Redenção. A nota registra o recebimento de 1.764 quilos de frango, mas a polícia constatou que eles receberam 882 quilos, somente a metade. O foco da operação é a corrupção e o combate é devido a recursos públicos, certo? A gente percebeu o que foi apurado na investigação, são fraudes aos contratos de fornecimento de merenda escolar que algumas empresas tinham com o Estado. Foi apurado que o produto contratado estava sendo entregue de forma diversa, um produto diferente do que o de fato era contratado. E também, em alguns casos, se quer entregues, eram entregues esses produtos e também eram pagos em duplicidade. Ou seja, o fornecimento do produto era pago em duplicidade, às vezes até três vezes a mesma nota era paga. As verbas para a merenda vêm do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que repassa o recurso de acordo com a etapa e modalidade de ensino. Com o esquema, foram desviados mais de um milhão de reais. A gente entende que esse prejuízo vai ser melhor quantificado através do trabalho das perícias, essa autoria que será feita nos contratos, certo? A gente deve chegar a um prejuízo ainda maior. Mas o que foi apurado até esse momento, até a fase dessa investigação, é algo em torno de um milhão e seiscentos mil reais. O que já é um prejuízo absolutamente considerável. E grande, absurdo, isso não pode acontecer, principalmente quando a gente está falando de alimento, merenda escolar, da educação nesse país. O esquema causou um grande rombo aos cofres públicos. A Polícia Federal calcula que o prejuízo à Secretaria de Educação do Estado é superior a um milhão e seiscentos mil reais. Entre as unidades mais afetadas estão quatro escolas estaduais do município de Barcarena. Porém, há um outro prejuízo que é difícil de mensurar. Há quantidades de estudantes que podem ter sido afetados por esse esquema de corrupção. A gente não tem uma quantidade certa de crianças atingidas, mas a educação do Estado como um todo foi atingida. A gente tem aquela convicção de que há uma possibilidade grande de outros contratos também estarem invados de vícios. E que isso deve ser também apurado nessa investigação, se não nessa em outra, para que a gente possa realmente dar um melhor caminho à qualidade da educação no nosso Estado. A Operação Tiquem cumpriu oito mandatos de busca e apreensão e sete conduções coercitivas. Agora, os responsáveis devem ser processados criminalmente. Elas devem ser indiciadas, certo? E depois que o inquérito for relatado, vai ser remitido ao Ministério Público Federal e a nossa expectativa é que uma denúncia seja oferecida. Eles serão processados criminalmente, certo? Já que a gente deve ter êxito na nossa tarefa de conseguir a materialidade e identificar os autores desse crime. As coisas estão bem encaminhadas, os depoimentos que foram colhidos no dia da operação foram excelentes, corroboraram tudo aquilo que a gente tinha investigado nessa fase pré-processual de inquérito. E a nossa expectativa é essa, que eles sejam condenados no final de todo esse processo. E ainda sobre a Polícia Rodoviária Federal, os agentes rodoviários divulgaram um balanço de acidentes da Operação Tiradentes. Nesse feriado prolongado, o número de acidentes nas rodovias federais do Pará aumentou mais de 10%. O balanço foi divulgado na manhã de ontem e aponta que entre os dias 20 e 23 deste mês, o número de acidentes nas vias federais do estado do Pará aumentou 13,6% com relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o relatório, foram 22 acidentes de trânsito, que resultaram em 20 pessoas feridas e uma vítima fatal. E mais da metade desses acidentes ocorreram na BR-316. Ao todo, foram registradas 1.413 infrações de trânsito. 442 pessoas foram autuadas por excesso de velocidade, outras 35 por conduzirem veículos irregulares. E 18 condutores foram flagrados dirigindo alcoolizados. E com mais de mil autuações, o estacionamento irregular lidera as infrações de trânsito na capital do Amapá. Avanço de sinal vermelho é a segunda infração mais comum entre os motoristas da cidade. E de acordo com dados da Companhia de Trânsito do Estado. Foram divulgados esta semana pela Companhia de Transportes de Trânsito de Macapá, dados que apontam que no primeiro trimestre deste ano, das 3.320 autuações a motoristas, 1.020 correspondem a estacionamento irregular, somando 32% das infrações na capital amapaense. O avanço a sinal vermelho aparece em segundo lugar, correspondendo a 444 autuações, sendo 14% dos casos. As autuações foram feitas em parceria com a Guarda Municipal. As penalidades para quem estaciona de forma irregular dependem da gravidade do erro. Os tipos são gravíssimo, grave, médio e leve. O valor da multa e o ganho de pontos na Carteira Nacional de Habilitação variam conforme a gravidade. E vamos voltar a falar de manifestação. Os servidores do Departamento de Trânsito do Pará realizaram uma assembleia na manhã de ontem, em frente à sede do órgão, e decidiram manter a greve iniciada no último dia 18 de abril. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, cerca de 50% dos servidores aderiram à paralisação, mas nenhum serviço do órgão foi interrompido. A categoria apresentou ao Governo do Pará uma proposta de reposição parcelada das perdas salariais da categoria com base em uma projeção da inflação para o ano de 2018. De acordo com a proposta, o Governo deveria repassar um reajuste de 5% em agosto de 2017, 9% em dezembro de 2017 e 11% em abril de 2018. Pelo acordo, essas parcelas já deveriam ter sido repassadas. Para discutir o futuro da juventude baseado na redução da maioridade penal, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará promoverá um seminário amanhã aqui em Belém. Maira Leal tem mais informações. Marcos, o seminário trará a discussão a respeito da redução da maioridade penal sobre duas visões, a da Justiça e a da Neurociência. A programação também será a abertura de uma exposição sobre processos históricos envolvendo adolescentes no século XX. O evento é aberto ao público e ocorre nesta quarta-feira no auditório do Fórum Cível de Belém, que fica no bairro da Cidade Velha. Para participar, basta ir até o local e se inscrever na hora. Mas quem quiser garantir a sua vaga, pode fazer a inscrição também previamente, até hoje, no site do Tribunal de Justiça. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. E agora vamos mostrar os números da violência na Grande Belém. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, foram registrados 442 homicídios na região metropolitana de Belém durante os quatro primeiros meses de 2017. apenas uma pessoa havia sido presa até o último dia 17 de abril por suspeita de envolvimento nestes casos. Ainda de acordo com dados da Segup, em 2016 foram registrados 3.650 casos em todo o Pará. Na Grande Belém, esse número foi de 1.406. cerca de 30% das mortes foram motivadas por desentendimentos, motivos fúteis ou intolerância. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na cidade de Redenção, no sudeste paraense, a previsão é que o sol apareça entre nuvens sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 32. Já no nordeste paraense, na cidade de Bragança, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Para o município de Tefé, no estado do Amazonas, a previsão é que a quarta-feira seja de tempo fechado, com possibilidade de chuva durante a tarde. A temperatura mínima prevista deve chegar aos 26 graus, com máxima de 30. A Secretaria de Estado de Educação do Pará colocará em prática um novo modelo de ensino médio. Já aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, o Sistema Educacional Interativo integra o Plano de Implementação do Ensino Médio Presencial com mediação tecnológica. Sobre este novo modelo de ensino médio no Pará, Mayra Leal conversa com Josiane Figueiredo, coordenadora do Ensino Médio da Seduc. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Marcos. Na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre uma nova metodologia que será implementada no Ensino Médio do Estado, da Seduc. Eu estou hoje com a professora Josiane Figueiredo, que é diretora de Ensino Médio, profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação e que vai nos falar um pouco mais sobre isso. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas ou perguntas e questões através do nosso WhatsApp que está aí na tela. Professora, obrigada por conversar conosco. O que é esse plano de implementação dessa nova metodologia? Na realidade, por o nosso estado ser um estado muito grande, onde nós temos municípios distantes, de difíceis localidades, a Secretaria viu a necessidade de buscar uma metodologia que a gente conseguisse chegar até os alunos dessas regiões. E aí nós fomos buscar alternativas. E conseguimos, através da experiência hoje que existe no Amazonas, que é uma experiência que teve muito sucesso, onde teve uma melhora no IDEB do estado do Amazonas, nós fizemos a opção por essa metodologia. É uma metodologia onde eu tenho transmissão em tempo real da aula. São aulas presenciais, onde o aluno assiste lá de onde ele está a aula, que está sendo transmitida, e consegue interagir com esse professor. E agora, nessa primeira fase, essa metodologia vai ser implementada aonde? Nessa primeira fase, ela vai alcançar 37 municípios. São 145 escolas hoje que vão ter o ponto onde esse aluno vai poder assistir a aula e interagir com esse professor. E como que a Seduc espera que essa metodologia tenha realmente um impacto no aprendizado desses alunos? Ela permite que o professor tenha um planejamento na sua aula. E nesse planejamento ele consegue utilizar vários recursos mediáticos. Então, acaba se tornando uma aula mais interessante para o aluno, uma aula diferente, onde esse aluno consegue ter um aprendizado mais significativo. E o que muda para o aluno? Aquele aluno que já frequentava o ensino médio, está no primeiro ano ou vai para o segundo? Qual vai ser a diferença agora? A diferença é que ele vai ter uma aula diferenciada. Como eu falei anteriormente, ele vai ter uma aula mais instrutiva, uma aula que consiga fazer com que esse aluno tenha o prazer de estar ali na sala de aula. Mas são turmas diferentes? Ou é aquela mesma turma que ele já estudava, só muda a metodologia de ensino? É a mesma turma que ele estudava, só vai mudar a metodologia. Onde eu vou ter um professor mediador lá na ponta com esse aluno, que vai conseguir fazer a mediação entre o aluno e o professor que vai estar no estudo transmitindo aquela aula. A professora, a senhora falou que são 37 municípios que passarão por essa apimentação ainda neste ano. Quais são esses municípios? Como eles foram escolhidos? Os municípios, por exemplo, como o arquipélago do Marajó, que eu tenho ali Breves, eu tenho Portel, são municípios que eu tenho difícil acesso, foi um dos critérios que a gente utilizou, onde eu tenho dificuldade de chegar a esse município, através de barco, outros meios de locomoção. Municípios onde eu tenho baixo índice de desenvolvimento, onde eu tenho muitos alunos que estão hoje fora da escola, que tenham alunos que estão concluindo o ensino fundamental, mas que não tem como ir para o ensino médio porque a gente não está ofertando. O Plano Nacional de Educação, ele nos coloca a questão da universalização do ensino médio. Então a gente precisa ampliar esse leque e poder dar mais possibilidades do aluno ter concluído o seu ensino médio. E como é que esses professores, que vão ministrar essas aulas de forma presencial, amparado com essa tecnologia, serão preparados para isso? Eles vão passar por formação. Informação, primeiro a gente vai fazer um processo seletivo interno para a escolha desses professores. Porque precisa ter um perfil. A partir daí eles vão passar por capacitação para que eles possam desenvolver esse trabalho. Então aquele aluno, ele está na sala de aula e ao mesmo tempo que ele tem um professor com ele na sala de aula, ele tem um professor que também está em vídeo, é isso? Isso. Ele consegue interagir com esse professor? Consegue interagir com esse professor. Em momento real ela é uma transmissão via satélite, então nós não temos problema de conexão. E com isso ele consegue tirar as dúvidas com aquele professor que está lá transmitindo a aula. Será um professor de acordo com a sua área de conhecimento. Professora, e esse plano de implementação, como é que está? A partir de que momento já começará a ser implantada essa nova metodologia? Entre agosto e setembro nós estamos prevendo já começar a testar todos os equipamentos e a transmissão das aulas com preparação para o Enem, agora em 2017. Em 2018 é que a gente já entra mesmo com a formação do ensino médio regular. É somente para o ensino médio regular, o ensino médio integral, por exemplo, não vai dispor dessa metodologia? Não, não. Somente o regular nesse primeiro momento. Posteriormente, à medida que a gente for avançando, for avaliando todo o processo, a gente pode fazer ampliação, não só de municípios, como também de outras modalidades de ensino. A estimativa é que quantos alunos sejam impactados? Vocês têm essa menção, essa ideia de quantas pessoas serão beneficiadas com a Sena Puntura? Sim, nesse primeiro momento a gente consegue beneficiar 17 mil alunos. 17 mil alunos. Isso. A maior parte na região do Marajó? A maior parte na região do Marajó. Professora, a partir do ano que vem, todas essas escolas, essas 144, é isso? Isso. Já terão essa modalidade? Sim, a partir do ano que vem já vão ter essa metodologia implantada. Mas não é uma educação à distância. Seria legal a senhora fazer essa diferenciação? É. Não é educação à distância, porque permite a interação do aluno em tempo real com o professor. Então, ele consegue ter, vamos dizer, o feedback do professor. Naquele mesmo momento, se ele tiver dúvida, ele tem como esclarecer. Tá certo, professora. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas ou suas dúvidas e questões sobre os temas que nós debatemos aqui. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Mayra. Obrigado, Josiane. E ainda sobre educação, foram prorrogadas até o dia 5 de maio as inscrições para o processo seletivo especial modalidade à distância da Universidade do Estado do Pará. Caroline Guimarães tem os detalhes. As inscrições e também o edital podem ser acompanhados no site da instituição no endereço www.epa.br. É de responsabilidade do candidato confirmar se a taxa de inscrição foi recebida pela UEPA. No caso de não confirmação, é necessário enviar imediatamente uma mensagem pela página de acompanhamento. Também aquelas pessoas que ainda não efetivaram o pagamento da taxa de inscrição e quiserem alterar a data de vencimento do boleto, podem fazer isso emitindo um novo boleto também pela página de acompanhamento. Com a alteração no cronograma, tanto a prova objetiva quanto a de redação estão previstas para o dia 11 de junho. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens ou temas para as nossas entrevistas. Basta enviar pelo nosso WhatsApp, o número é 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, obesidade atinge quase 20% dos brasileiros. Programação para valorizar os povos indígenas no Museu Emílio Guilde. Sessão de cinema especial para crianças autistas. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre saúde. O brasileiro está mais obeso. Em 10 anos, a prevalência da obesidade passou de 11,8% para 18,9%. Os dados são da Pesquisa de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A pesquisa consultou 53.210 moradores das capitais brasileiras. A principal constatação é o aumento do número de obesos, que vem crescendo desde 2006. Então a pesquisa está completando 10 anos agora em 2016. E a gente tem visto que anualmente esses números vêm aumentando. Então isso se deve a realmente um aumento do número de pacientes obesos e pacientes com sobrepeso ou excesso de peso. E também a maior procura aos serviços de saúde. Então com isso a gente faz mais diagnóstico. A pesquisa mostrou que o peso aumenta de acordo com o avanço da idade. E muitos são os fatores que podem levar à obesidade. Você pode ter uma predisposição genética, né? Então você avalia se o paciente tem casos familiares. Isso já indica que ele tem uma chance um pouco maior de evoluir com obesidade. Mas sem dúvida os hábitos de vida estão relacionados com o ganho de peso. Então basicamente a alimentação, os hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos. Marília faz tratamento no Hospital de Ambitar, referência em doenças de obesidade no Pará. Ela se encaixa no percentual de 54,4% de obesos do Estado. Hoje ela pesa 55 quilos a mais do que seria seu peso ideal. E está se preparando para a cirurgia bariátrica. Na verdade a cirurgia nos ajuda a reduzir, na verdade. Se a gente não conseguir trabalhar depois com a mente, com a alimentação, o exercício físico que é que eles nos induz a fazer isso realmente, nos orienta, a gente não vai conseguir realmente chegar em lugar nenhum. No tratamento de Marília, uma das prioridades é a saúde mental, que inclui mudança de hábitos e horários. Procurando mexer mais com o psicológico, né? Porque na verdade a redução de peso, você tem que trabalhar atualmente. Se você não conseguir trabalhar isso, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então primeiro, trabalhando com o atendimento dos especialistas, que são o psicólogo, o endocrinologista, essas áreas aí que é que nos ajuda antes de fazer a cirurgia, que é importante. As doenças ligadas à obesidade também apresentaram aumento. O diagnóstico do diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. Também foi de pouco mais de 3% o aumento de pacientes com hipertensão, que passou de 22,5% para 25,7% em 10 anos. A obesidade está relacionada com uma série de doenças. Então a gente poderia começar a enumerar diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, gordura no fígado. Então existem uma série de doenças, inclusive neoplasias, cânceres, associados à obesidade. Então é uma doença bastante grave que gera outras doenças. Para que uma pessoa não desenvolva doenças como obesidade, diabetes e hipertensão, é preciso controlar o peso, aliando uma alimentação saudável à prática de atividades físicas, ao mesmo tempo em que se cuida da saúde da mente, para enfim poder perder o medo de subir na balança. Dona Wanda não tem mais medo da balança. O peso está em dia com exercícios de rotina e alimentação saudável. Olha, as atividades dentro de casa, vou para as consultas da minha mãe, consulta minha, colégio dos meninos. Tudo andando? É, tudo andando. Vou para a feira. E como é que está a sua alimentação? A minha alimentação é boa, não como muita gordura, só comida saudável mesmo, carne, peixe, camarão. E não é só a obesidade que precisa ser combatida. A pesquisa mostrou que o sobrepeso aumentou em 11,2% nos últimos 10 anos, sendo uma realidade de mais da metade dos adultos das capitais brasileiras. A primeira coisa é você ter o diagnóstico, né? Então você fazer uma avaliação antropométrica e ter o diagnóstico ou de excesso de peso ou de obesidade. A partir daí você precisa reeducar os seus hábitos, você precisa aprender novos hábitos alimentares, se adequar a esses novos hábitos, o que é um grande desafio, e iniciar um programa de atividade física regular. E em uma outra pesquisa, o Ministério da Saúde alerta que 54% dos moradores aqui de Belém estão acima do peso. Segundo o levantamento, há uma relação entre o sobrepeso e os diagnósticos de hipertensão e diabetes. Aqui na capital paraense, 21% dos entrevistados com mais de 18 anos disseram ter diagnóstico médico de hipertensão e 6,6% relataram terem diabetes. Essas doenças são chamadas de comorbidades da obesidade, ou seja, são problemas de saúde que estão associados ao peso. Estou aqui para informar e dar algumas dicas na área de fonoaudiologia e algumas alterações que você tenha dúvidas, estamos aqui para explicar um pouquinho. E a gente vai começar com um assunto muito importante, que é sobre voz. A voz é um instrumento tão peculiar e tão essencial que faz parte da personalidade de cada indivíduo. O que a gente tem que entender é que quem tem voz está propício a ter uma ruquidão, ou algum cansaço vocal, ou alguma outra alteração mais grave. Então nós temos que saber identificar que a alteração vocal é dividida. Ela pode ser uma alteração ou funcional. Como é funcional? Pelo mau uso dessa voz. É quando você usa a voz de uma forma não responsável. Se eu não hidrato a minha voz, se eu não tenho cuidado, se eu tenho hábitos que não vão favorecer com que eu tenha uma voz efetiva. Um hábito desse, que é um hábito que pode prejudicar muito a sua voz, é o fumo, por exemplo. Não só o fumo, mas outros hábitos também. Se você está em um ambiente muito quente, vai para um ambiente frio de forma rápida, essa mudança térmica pode causar até uma paralisia na prega vocal. Então, o professor que trabalha, por exemplo, numa escola, ele tem que ter muito cuidado quando ele sai de um lugar, vai para outro, um ambiente que está, a umidade do espaço em que ele está utilizando a voz. É por isso que é sempre essencial o que? Hidratar. Na voz ainda existem os mitos e verdades, né? Alguns mitos que as pessoas falam, isso é bom para a voz, isso é ruim para a voz. Então, você tem que ter muito cuidado também com alguns desses mitos que existem. Por exemplo, você vai usar gengibre, é bom para a voz. A menta, uma menta que você utilize, a minha voz vai melhorar, o cunhac vai melhorar. Se você for ver tudo que tem mentol, ele vai mascarar, tá? Ele vai mascarar e você vai até ter uma hiperfunção vocal, podendo exigir mais da musculatura da voz, fazer com que você tenha um cansaço vocal de uma forma muito mais rápida. O cunhac, ele é o álcool. O álcool, ele faz o ressecamento. Então, é o contrário do que você deveria hidratar e não fazer o ressecamento. Vai fazer com que você tenha mais cara e também os sintomas e exige muito mais da voz. O que é bom para a voz, que eu sempre falo, é água, hidratar. Quanto mais água você tomar, mais você hidrata o seu organismo, mais a sua voz vai estar efetiva. E a maçã, que é uma fruta que contém pectina, que ela é adestrigênica, ela faz a limpeza da mucosa. Então, por isso que é sempre bom o professor, que a gente vê que está com a maçãzinha lá, é importante, porque ele fazendo o uso da maçã, ele faz a limpeza da mucosa. Já uma alteração, que a gente chama de alteração que é mais fisiológica, anatômica, a gente chama de uma disfonia orgânica. Essa disfonia orgânica é quando a prega vocal, ela pode apresentar um nódulozinho vocal, um calo vocal, ou outro tipo de alteração fisiológica, que vai mudar a estrutura da prega vocal. E isso precisa de um especialista, um médico otorrenolingologista, fazer o exame, fazer o encaminhamento necessário ao fonoaudiólogo, e assim realizar com o profissional a fonoterapia. E ainda sobre saúde, o Hospital Ofir Loyola está com inscrições abertas para capacitação e treinamento no manuseio de hemocomponentes e hemoderivados. Carolina Guimarães tem mais informações. Os interessados deverão comparecer à divisão de eventos científicos do Hospital Ofir Loyola no horário de 8 da manhã, às 5 horas da tarde. A inscrição será efetivada mediante a entrega de um kit de higiene pessoal, composto de shampoo, sabonete, creme dental e também escova de dentes, ou então um pacote de fraldas geriátricas. Tanto as fraldas quanto os kits de higiene pessoal serão entregues aos pacientes do Hospital Ofir Loyola. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Em comemoração ao Dia do Índio, o Museu Paraense Melio Guilde realiza, nesta semana, uma programação especial voltada aos povos indígenas. As atividades envolvem visita dos índios, as reservas técnicas do museu, mesas redondas e sessão de cinema. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a Semana dos Povos Indígenas já é uma programação tradicional no Museu Emílio Guilde. Neste ano, ocorre até a próxima quinta-feira, dia 27, com o intuito de resgatar e valorizar a cultura dos povos tradicionais da Amazônia. Eu estou aqui com o professor Antônio Maria, que é pesquisador e antropólogo daqui do Museu Guilde, que vai nos falar um pouco mais sobre essa programação. Professor, obrigada por conversar conosco. A programação da Semana dos Povos Indígenas já ocorre há bastante tempo, né? Sim, é uma tradição do Museu Guilde. Como todos sabemos, o Museu Guilde tem 150 anos de existência. E ao longo das décadas, sempre houve a Semana dos Povos Indígenas. E este ano, mais uma vez, está em desenvolvimento, em execução, a programação da Semana do Índio. Está começando hoje, vai até o dia 27. Hoje, nós temos aqui a visita de vários representantes indígenas. Estão conhecendo os acervos da etnologia indígena, cultura material indígena. Amanhã, estará aberto para a arqueologia, que é a nossa pré-história. E, em seguida, teremos, no dia 26, uma mesa redonda sobre políticas indigenistas. E, nos dias seguintes, a exibição de filmes e discussões das questões indígenas. Isso vai até o dia 27. De modo que, essa programação está aberta ao público, no auditório aqui do Museu Médio Guilde, na Perimetral. E todos estão convidados e são bem-vindos a essa programação. Professor, e o senhor, como pesquisador, como antropólogo, como o senhor vê a importância, né, desse tipo de programação, de valorização do povo indígena? É, a importância é fundamental, porque tem a ver com as relações de poder na sociedade. Se você tem uma instituição secular, como o Museu Guilde, que se preocupa não só em estudar a cultura indígena, mas de promover e de preservar e de apoiar essas comunidades, É óbvio que uma programação desta tem um caráter político, no bom sentido do termo, muito grande, porque apoia os povos, estabelece uma relação de autoestima e justamente também estabelece uma relação de poder entre as comunidades indígenas na sua afirmação pessoal, cultural e existencial. E é importante também que as pessoas participem, né, que as pessoas conheçam um pouco mais sobre o povo indígena. Por isso que a programação da quarta-feira e da quinta-feira são abertas ao público. Exatamente. É importantíssimo que o público acompanhe e participe dessa programação, que assim dará cada vez mais ênfase a todas essas ideias que nós estamos colocando aqui nos vários momentos da programação. Tá certo. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Lembrando, então, que a programação da quarta-feira e da quinta-feira da Semana dos Povos Indígenas do Museu Emílio Guilde, com mesa redonda e também com exibição de filmes, é aberta para quem quiser participar. Basta vir até o campus do museu, que fica na Avenida Perimetral. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de poesia. Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso de poesia da OAB Pará, criado em parceria com a Academia Paranense de Letras. O projeto é dividido nas categorias feminino e masculino. O objetivo do concurso é estimular e divulgar o potencial poético da classe jurídica do Pará. Carolina Guimarães tem mais informações. Podem concorrer advogados e estagiários inscritos na OAB Pará e que estejam quites com anuidade da instituição. As inscrições são completamente gratuitas e devem ser feitas até o dia 1º de maio, pelo endereço de e-mail que é oabpacomissões.com. Cada autor pode inscrever até dois trabalhos, mas eles precisam ser inéditos, ou seja, sem nenhum tipo de publicação, inclusive na internet. Após as inscrições, o resultado será divulgado no endereço www.oabpa.org.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Nossa última reportagem de hoje vai falar de uma manhã diferente proporcionada para crianças autistas. O grupo de amigos e pais dos autistas de Ananindeua participou de um momento de lazer em um shopping aqui na capital paraense. No último sábado, o empreendimento abriu mais cedo para atender exclusivamente ao evento. A programação incluiu brincadeiras e atividades inclusivas para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Uma manhã de muita diversão que encheu o coração das mães de alegria. Francisca era só sorrisos. Pela primeira vez, os filhos vieram ao shopping e foi diversão garantida. Eles estão se sentindo bem legal, né? Eles estão conhecendo nossos amigos, se divertindo. E para mim é uma alegria, né? Que senti meus filhos alegres e eu também me sinto alegre, né? Para a Yasmin, de apenas 9 anos, filha de Josiane, sair de casa é muito comum. A mãe garante que o contato com lugares diferentes da casa melhora no desenvolvimento da filha. Eu saio com a minha Yasmin, mas tem muitos pais que não saem. Então isso é importante para quê? Para a interação deles, a socialização, né? Olha, porque é difícil você manter uma criança autista no meio de outras crianças. Então é uma oportunidade hoje, né? Que a gente consegue tentar fazer com que eles brinquem, encarem os seus desafios. Porque até esses brinquedos aqui para eles é bem difícil. Eles tentarem vencer o seu próprio quê? O obstáculo. Vencer a si mesmo. Então eu estou muito feliz hoje por estar aqui com ela, né? Pela oportunidade. De acordo com esse terapeuta ocupacional, o contato com outras pessoas é essencial para o desenvolvimento e até independência de pessoas com autismo. Os amigos, os familiares em geral, as pessoas que têm autismo, pessoas com autismo, elas são as primeiras a saberem que essas pessoas necessitam desse convívio com o resto da sociedade. Elas precisam ser integradas e a sociedade precisa estar preparada para recebê-las. Então as pessoas, elas precisam ir a uma praça de alimentação, precisam sair de casa, precisam ir ao cinema, ou seja, precisam participar de atividades que as outras pessoas também participam. E a sociedade precisa saber reconhecer as diferenças, poder acolhê-las da melhor forma possível, digamos assim. Kelly é a mãe do Matheus de apenas seis anos. Ela é vice-presidente da APAM e só sabe sentir alegria ao descrever o dia de hoje. Para nós é muito gratificante esse espaço, porque como a gente quase não sai muito devido às dificuldades com eles, esse espaço foi ótimo. O Matheus se divertiu muito, foi muito bom. E para nós é muito bom eles interagirem com as outras crianças, eles saírem para se divertir. Aqui eles participaram de três atividades diferentes. A brincadeira, o lantinho, porque ninguém é de ferro, e a sessão de cinema diferenciada. O objetivo de toda essa programação é estimular a criatividade e principalmente a integração dessas crianças. A gente compreende que a tecnologia faz parte do lazer dessa nova geração. Então a gente compreende isso como uma parte importante desse cotidiano. E a gente procura sempre quebrar esse paradigma da tecnologia como excludente. Na verdade a tecnologia pode ser utilizada para a inclusão. Inclusive, por exemplo, a relação aos jogos, a gente costuma utilizar termos como exergames, que são jogos que podem ser jogados em conjunto, que trazem uma noção de utilização, de movimentos corporais mais amplos e aquilo que fortalece a sua relação com quem joga com você. Então são jogos direcionados à família, direcionados para o lazer da família, o que a gente considera muito importante. Quem tem autismo tem também uma rotina. Dom, por exemplo, não conseguiu entrar no cinema. Mas isso não foi problema. Com carinho e um jeitinho dos profissionais, tudo se torna possível. Acontece algumas vezes quando muda um pouco a rotina, que ele não está acostumado, ou ele não sabe o que é que vem pela frente, ele tem essa questão da previsibilidade, tem que ser tudo muito previsível e quando foge um pouco dessa previsibilidade ele se aborrece um pouco. Ele tende a não saber muito como se comportar e a gente vai aos poucos dando modelo, tentando graduar para ver se ele se habituar, aceita melhor. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou entrevistas, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, você acessa o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acessa a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho